Se você fizer uma simples busca pelo Google ou YouTube do termo despertar espiritual ou despertar simplesmente, você vai achar milhares de posts, de blogs, de vídeos tratando sobre esse assunto, dando dicas de como saber se você está passando por ele, de como saber como passar por ele, das fases do despertar e etc. O que eu quero conversar contigo hoje é algo um pouco mais básico, no sentido da gente entender o que realmente está por trás disso tudo. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho respostas para tudo. O que eu quero é conversar contigo, colocar meu ponto de vista, dos meus estudos e, quem sabe, te ajudar a entender também tudo o que a gente está passando como humanidade hoje. O despertar espiritual é um processo fantástico e transformador. Muitas pessoas podem passar por ele em diferentes fases da vida. Apesar de muitos relacionarem espiritualidade com religiosidade, eles são dois conceitos distintos e que não precisam necessariamente estar ligados. Mas sim, é possível que você viva a religiosidade e a espiritualidade de forma simultânea. O despertar espiritual envolve principalmente enxergar que o universo é muito mais do que o plano físico e que nós somos todos interligados. Mas isso extrapola o campo das ideias. É algo vivido, é algo trazido para a sua vida, fazendo uma mudança real na sua vida. Porque muita gente pode falar que despertou ou que está despertando ou que vai despertar e, no fundo, ela mudar, né? E eu vou te dar um spoiler aqui. Todos precisamos mudar. Então, ao despertar, a gente começa a dar maior valor às coisas intangíveis, como a bondade, a honestidade, a simpatia, a empatia, por exemplo. Tirando o foco das aparências e das coisas materiais. E aqui, eu não estou dizendo que você vai ter que se desfazer dos seus bens materiais ou parar de tentar conquistar bens materiais. O que muda, essencialmente, é a importância que você dá a essas coisas. Na minha visão, inclusive, que é alinhada com muitos espiritualistas e até mesmo religiosos, a gente está num momento de despertar intenso no mundo. Basta prestar atenção. As pessoas estão buscando formas de viver, de se relacionar e de trabalhar tão diferentes e tão plurais, que assusta as pessoas que são mais conservadoras. Muita gente não entende como é que pode ser. Como é que alguém ganha a vida viajando. Ou como é que alguém pode ser feliz sem se casar e sem ter uma família. Ou como é que você vai se sustentar se você não passar um concurso. É difícil. É difícil mudar uma estrutura que está aí posta há muitos anos, séculos até. A maioria desses despertos são jovens. E nós sabemos que uma das características da juventude é o desafio ao status quo. Por isso, hoje a gente vive um momento que tudo parece estar sendo reescrito. Porque nos chamam a atenção para coisas que antes a gente não tinha consciência. Coisas que são sim polêmicas e preconceituosas. Que dão visibilidade a assuntos que antes a sociedade ignorava ou então a rechaçava. E aí vão haver sempre as pessoas que vão ser contra a mudança. E que sempre vão querer que continue da forma que está. E as pessoas que querem fazer a mudança sem muita conversa. No grito. Porque precisa melhorar do e ponto. É uma fase. É um parto. E todo parto provoca dor. E nesse momento eu sinto que estamos literalmente em trabalho de parto. Ajudando a fazer nascer uma nova humanidade. Uma nova consciência. Expurgar o que não nos serve. Expurgar o que é errado. O que é injusto. Não é a coisa mais fácil do mundo, não. Nós temos dificuldades de acabar com os nossos próprios erros e vícios. Imagine os da coletividade. É pior de controlar. Mas o que não podemos fazer é parar. Parar de abrir os olhos. Parar de olhar para dentro de nós mesmos. Parar de eliminar os erros. Parar de ver além das aparências. Jamais. Vamos em frente. Às vezes a gente dá um passo para trás. É normal. Mas é importante a gente nunca deixar de olhar e andar para frente. O sistema como um todo quer nos separar. Quer fazer como se vivêssemos na Idade Média. Onde se você não é da minha vila, você é meu inimigo. Não. O mundo é minha vila. O universo é minha vila. Tudo e todos são partes disso. Da minha vila. Sim. Existem pessoas ruins e mal intencionadas. E essas pessoas um dia vão enxergar. O despertar espiritual pode acontecer de maneiras diferentes. Para cada pessoa. Para cada ser. Por isso a gente não pode esperar uma receita de bolo. Nem podemos ter pressa. Vamos, eu e você, aprender a desapergar de tudo. Inclusive dos resultados. O despertar vem para nos fazer iluminados. Trazer paz e harmonia. Esperar e calcular como é que vai ser. Tentar controlar. Só vai trazer o contrário. No mínimo vai trazer ansiedade. O caminho espiritual é uma jornada de crescimento que devemos viver ao longo de toda a nossa vida. É um convite para se olhar, para se entender. Para se acolher da forma que a gente é. E assim, buscar uma evolução. Conhecendo onde a gente tem que melhorar. Eu espero que tenha feito algum sentido para você. E que eu possa te ajudar nesse momento que você está vivendo agora. Se você tiver alguma dúvida. Ou se quiser comentar sobre algo. Deixe aqui embaixo. Que eu te respondo com certeza. Ou posso até produzir novos conteúdos. Outros vídeos aprofundando esse assunto. Com as minhas experiências e os meus estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.